Item 3, processo 48.500.0058.56, 2016-32. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da estrutura tarifária das permissionárias, objeto do submódulo 8.3 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A Resolução Normativa 704, de 2016, aprovou o submódulo 8.4, as alterações nos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do ProRet e a minuta de termo aditivo ao contrato de permissão, disciplinando o novo modelo de regulação econômica das permissionárias de distribuição de energia elétrica. Em 2016, foram aprovadas 18 revisões tarifárias com as regras estabelecidas pela Resolução Normativa 704. A SGT, na nota técnica 403, de dezembro de 2016, propôs, então, aprimorar a estrutura tarifária das permissionárias de distribuição e, na segunda sessão de sorteio público ordinário realizada em 16 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído a essa relatoria. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 94.2796. O novo modelo de regulação econômica das permissionárias, aprovado pela Resolução 704, amplia a responsabilidade dessas em relação ao trade-off entre a sustentabilidade da empresa e a capacidade de pagamento das fatores de energia pelas unidades consumidoras. Resumidamente, a nova regra permite que a permissionária defina sua parcela B, respeitados os limites regulatórios. Então, no tocante à estrutura tarifária, igualou-se a forma de construção das tarifas das permissionárias com as das concessionárias de distribuição. Em razão dos custos de realização da campanha de medidas e caracterização da carga, contudo, manteve-se a opção por processo simplificado, que desobriga a permissionária da realização da campanha de medidas. Tal processo simplificado utiliza as tarifas da base econômica da principal supridora como referência para definir as tarifas da permissionária. Esse método simplificado de constituição das tarifas foi aplicado nos 18 processos de revisão tarifária que ocorreu no ano 16 e, na maioria deles, houve manifestação das permissionárias e das associações representativas quanto ao aumento do valor da tarifa volumétrica em reais por megawatt-hora, no posto ponta da modalidade da tarifarária verde. Trata-se de efeito decorrente do aprimoramento na regra, com o aumento da tarifa de ponta e a redução da tarifa fora de ponta. Então, o método anterior aplicado na definição das tarifas das permissionárias, conforme o diagnóstico produzido na nota técnica 403, incorria em distorção na sinalização entre as tarifas horárias verde e azul. E, por princípio, na concessionária o consumidor teria o incentivo de escolha da modalidade azul, que é de longa utilização, se tivesse fator de carga superior a 66% na ponta, enquanto na permissionária esse valor se encontrava em 50%. A nova regra iguala a sinalização das permissionárias quanto às concessionárias. Então, de acordo com a SGT, o aumento era esperado, entretanto, em alguns casos os valores foram muito elevados. Em reunião realizada em 19 de outubro, a Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, a Infracorp, apresentou a SGT propostas para alterar os procedimentos de definição das tarifas quando aplicados o processo simplificado. E, após a análise da superintendência, esta recomendou a instauração, então, de audiência pública com o intuito de aprimorar a estrutura tarifária das permissionárias de distribuição, permitindo mais flexibilidade nas regras de construção das tarifas. Em linhas gerais, percebe-se a possibilidade de reduzir o impacto na tarifa de ponta diante da alteração das relações entre as tarifas dos postos tarifários ponta e fora ponta. O objetivo desse aperfeiçoamento é possibilitar que a permissionária tenha mais controle sobre o valor final das tarifas aplicadas em seus consumidores, considerando certas restrições. Então, dessa forma, a proposta prevê possibilidade de flexibilizar a relação entre as tarifas ponta e fora ponta, como proposta apresentada pela permissionária, e eliminação da relação ponta-fora ponta na tarifa de energia percebida pelas unidades consumidoras. Diante disso, e da relevância da matéria, entende-se pertinente abrir audiência pública para discutir a proposta de aperfeiçoamento estudada pela SGT por meio de intercâmbio documental por 30 dias. E, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-5856-2016-32, voto pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental de 2 de fevereiro a 3 de março de 2017, a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a metodologia a fim de definir a estrutura tarifária das permissionárias de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, talvez, nesse caso, a gente ainda não precisa, lembra que nós tínhamos convencionado de ampliar o prazo das audiências em 45 dias, mas, enfim, não tem problema que seja 30, se for. Esse aqui é só intercâmbio documental. É só intercâmbio documental. É um assunto relativamente... Teria que entender a importância e a gente amplia para... É, na verdade, as revisões que nós estamos mais passando para... Não, não, a ideia era antecipar... Isso, é. ...aquela sinalização do projeto de lei e já fazer de 45, mas, enfim... 3 de março... Passa para 17. 17 de março, não é? Ok. Votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por abertura de audiência pública, por intercâmbio documental, de 3 de fevereiro a 17 de março de 2017, a fim de colher subsídios de informações adicionais para aprimorar a metodologia a fim de definir a estrutura tarifária dos permissionários de distribuição de energia elétrica estabelecida no submódulo 8.3 do PRORET. Próximo item.